Bom dia, graça e paz a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo diz assim, quem é de Deus ouve as suas palavras, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. A única maneira que nós temos, ou que qualquer pessoa tem, de não ouvir a palavra de Deus é não sermos de Deus. Porque o que é de Deus, ouve as palavras de Deus. A Bíblia, ela nos conta, como já foi dito, quem somos, onde estamos e aonde vamos. No livro Testemunho para a Igreja, no volume 8, na página 319, nós encontramos escrito assim, A Bíblia inteira é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida é o grande instrumento na transformação do caráter. É o único meio seguro de cultura intelectual. A Bíblia inteira, ela é uma revelação da glória de Deus em Cristo. E quando ela é recebida, crida e obedecida, é um instrumento de transformação de caráter. E a Bíblia inteira é um meio seguro de cultura intelectual. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos a ciência, a política, nós entendemos as doenças, nós entendemos as calamidades, o meio ambiente. Nós entendemos coisas que, com certeza, sábios da terra, que não tem a sua vida nas mãos do Senhor, jamais irão entender. A Bíblia, e a Bíblia, tão somente, é o fundamento de nossa fé. Está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 85. Você discorda dessa citação? Eu não. A Bíblia é o fundamento da nossa fé. É na palavra de Deus que nós encontramos inspiração para fazermos o que é certo. Porque é a palavra de Deus que nos mostra o que Deus quer dos seus filhos. Toda e qualquer parte da Bíblia é inspirada por Deus. E ela é proveitosa. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nos dois, nós encontramos fontes de vida. A palavra de Deus, ela é a luz para os nossos caminhos. É na palavra de Deus que você entende que é possível Deus transformar o coração de um homem. Você entende mulheres que aparentemente pareciam frágeis e sem nenhuma perspectiva criarem forças na oração e salvar uma nação como a Rainha Esté. É na Bíblia que você vê que quando tudo parece perdido, você perde sua casa, você perde até sua nacionalidade, seu marido, seus filhos, tudo. Quando tudo parece que é só amargura, Deus pode transformar tudo. E a sua vida se transformar em uma vida de bênção, como a de Noemi, que saiu do seu país, foi para um país idólatra, por causa das necessidades. Perdeu o marido, perdeu os filhos, volta para sua terra sem nada, viúva, digamos órfão dos filhos. Com uma nora. Chega ao ponto de mudar de nome para um nome que significa amarga, amargura, tristeza, né? E Deus, vendo a fidelidade daquela mulher que mesmo tendo perdido tudo, que mesmo tendo sofrido demais, continuou fiel a Deus. Voltou para casa buscando refúgio no meio do povo de Deus. E aí Deus lhe dá uma tranquilidade na velhice. Ela é amada e é protegida pela sua nora. É na palavra de Deus, é na Bíblia que você encontra isso, que você não precisa entrar em depressão e desespero, porque quando tudo parece perdido, Deus, Ele mostra o caminho, Ele cuida dos seus filhos. E eu poderia passar horas aqui citando vários outros exemplos na Bíblia, onde nós podemos tirar forças para as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Quem é de Deus, ouve a sua palavra. É o que diz João, capítulo 8, 47. Você é de Deus? Você ouve a palavra de Deus? Você estuda a palavra de Deus? Que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar o livro do Senhor e ler, porque são eles, os livros do Senhor, que testificam que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, seu povo. Permitindo Deus, aguardo vocês, amanhã, para o nosso próximo encontro. A Bíblia, uma carta de Deus.